muito bom hein vó é um quartinho é um quartinho aonde boa parte da sua vida você teve por aqui sempre usei ele aqui e a pô essas coisas aonde? apesar que o Maurício trouxe um mundo de coisa aqui tudo isso tudo dele tem mais coisa por aí tudo que ele trouxe mas a maior parte é que isso aqui é tudo meu ah do senhor então quer dizer olha agora coloca os móveis lá os móveis que sobram lá traz aqui servindo aqui pra uma coisa outra você tá vendo essas duas barras de cano? tô o que é isso daí? eu ia fazer aquele esgoto lá pra ligar lá na rua que ligava com aquele outro que tá ali não tem outro ali? tem a queda não deu não deu não deu e tá aí até hoje a zar